Tia Cis Martins Soma aí os beijos e abraços e as noites de amor E lecionada e buquê de flores Que não tem romance como você e eu Soma aí os dias de saudade que estão nos matando Segundos e minutos se multiplicando Soma tudo e divide entre eu e você Tá lembrando ainda do bem que eu te fiz Não apague da mente nem delete do peito Se eu não fui perfeito não foi porque quis Eu colorei os sonhos e enfeitei a vida Na falta um do outro teve recaída E no final das contas quem será que perdeu? Soma aí os beijos e abraços e as noites de amor E lecionada e buquê de flores Que não tem romance como você e eu Soma aí os dias de saudade que estão nos matando Segundos e minutos se multiplicando Soma tudo e divide entre eu e você